Eu louvo a Deus pela feliz oportunidade de estar com vocês mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Dou graças a Deus pelas suas vidas e desde já agradeço a companhia e que vocês fiquem aqui até o final, até a conclusão do nosso raciocínio e que desta vez nós iremos abordar a respeito de um assunto que está lá em Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1, quando é registrado por Moisés o episódio em que ele se aproxima da Sassafadente para verificar o que estava acontecendo e o Senhor mandou que ele tirasse as sandálias dos pés. Por que Deus pediu ou mandou que Moisés retirasse as sandálias dos seus pés? Vamos ver o que diz aqui no capítulo 3 do livro de Êxodo, o versículo 5, e disse, Todos nós conhecemos este episódio, quando Moisés estava apacentando as ovelhas ou as cabras do seu sogro, quando de repente ele se deparou com a cena ilusitada, não porque a Sassa estivesse pegando fogo, porque era comum naquela época, era comum naquela região, quando aquele arbustro, devido ao calor extenso, extremo, porque no deserto o calor chegava aproximadamente aos 50 graus durante o dia, e devido a combustão espontânea, Moisés viu, ouvia, era acostumado ver a Sassa pegar fogo, ou qualquer outro capim que estivesse seco, ele pegaria fogo. Agora, o que chamou a atenção de Moisés, é porque, além de estar pegando fogo, a Sassa não se consumia, movido por uma curiosidade natural, ele se aproximou daquele local para ver o que estava acontecendo, quando ele ouviu alguém ou uma voz no meio da Sassa dizer, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar aonde estás é terra santa. Agora, vamos questionar dois pontos. Primeiro, por que era a terra santa? Depois, por que Deus mandou que Moisés tirasse as sandálias dos pés? O que nós observamos, é que Deus conhecia Moisés, e que Deus sabia que Moisés entendia bem aquele gesto, aquele simbolismo, porque Moisés foi criado em uma cultura egípcia, quando era hábito, era costume daquela nação, ao se aproximar das divindades, que eram muitas lá no Egito, nos templos, as pessoas tiravam as sandálias dos pés, ou os sapatos dos pés, porque o sapato ou as sandálias, ele trazia as impurezas do solo. É bom frisar isso, e isso tem um sentido espiritual muito profundo. Os sapatos, os pés, na realidade, é a única região do corpo humano aonde toca diretamente no solo. Então, os deuses egípcios, eles não admitiam, ou não queriam que as pessoas se aproximassem dele, trazendo as impurezas do solo. Então, era tirado o sapato dos pés. Isto é um fato. Um costume que se adota até hoje, em alguns países, ao entrar em uma casa, as pessoas tiram o sapato dos pés, como é no Japão, nos Estados Unidos, ou em outros locais. Então, assim era comum. Agora, nós podemos observar o lado espiritual do fato. Primeiro, Deus queria que Moisés entendesse que ele estava diante de uma divindade, uma vez que Moisés já conhecia aquele rito. E sabemos também que as sandálias eram de couro, de couro de animal, e isso mostra o sentido humano, o sentido animal. E estava ali um contraste entre o humano e o divino, o natural e o sobrenatural. Então, o gesto de tirar a sandália dos pés simboliza, em primeiro lugar, humildade, adoração e reverência a Deus e também desprovir-se daquilo que é humano, daquilo que é natural. Sabemos, então, que, como o sapato, como os calçados, eles trazem as impurezas do solo, se nós formos levar também isso para o lado espiritual, nós vamos entender que todo humano, veja que o couro aí representa o humano, a natureza humana, a condição humana, ao se aproximar daquilo que é divino, faz-se necessário que a pessoa tire, abdique, remova todas as impurezas daquilo que é carnal e que é humano. Deus exige uma aproximação desprovida de todos esses elementos. Nós também encontramos esse fato nos rituais até judaicos, porque sabemos que no tabernáculo todos os sacerdotes eles ministravam descalço, eles tiravam as sandálias dos pés. Os sacerdotes, eles tinham oito vestimentas, vejam, oito vestimentas, isso fala de alguma coisa que depois nós vamos abordar em outro vídeo, mas, apesar deles terem tantas vestes, os pés eram descalços. Isso tem um sentido espiritual muito profundo, então é bom entendermos que Deus, a divindade suprema, Ele exige que o homem se aproxime Dele, porque foi isso que Ele deu a entender a Moisés. Agora, vamos entender também que aonde existe a presença de Deus, torna-se santo aquela região. Vamos entender bem isso. Deus exige santidade daquele que os adore. Deus exige santidade daqueles que se aproximam Dele. Então, ao se aproximar do Criador, é preciso que haja uma remoção daquilo que é humano, de todas as impurezas. Deus continua exigindo isso da sua igreja, não foi somente de Moisés, de mim e de você. Amém? Deus vos abençoe e até o próximo vídeo. Amém?